Olha só, um empresário, olha só essa história, atenção, 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 um empresário foi conduzido pela polícia civil na manhã de hoje, acusado de furto de energia na zona norte de Teresina. O repórter Tiago Mello traz os detalhes do Jornal do Piauí. Tiago? Técnicos da concessionária flagraram a fraude. Um imã viciava o medidor de energia para computar um consumo abaixo do real. O proprietário foi conduzido à central de flagrantes suspeito de furto de energia. O empresário estava sendo monitorado. Para a concessionária, o valor da conta estava muito baixo, considerando o porte da unidade consumidora que engloba o restaurante e a residência. Equipes de inspeção vieram outras vezes, mas tiveram dificuldade de constatar a fraude. É que o imã ficava pelo lado de dentro. Quando os técnicos adentravam, o artefato tinha sido retirado. O consumo estimado para a unidade é de 8 mil kilowatts mês. A média mensal verificada no medidor era de 1.200 kilowatts. A concessionária deve calcular toda a energia que deixou de ser faturada e cobrar do empresário. Equipes de inspeção percorreram outros endereços vinculados ao investigado. Eletricistas fizeram adequações às instalações do imóvel para dificultar novas fraudes. Bom, gente, o pessoal que trabalha com energia não é louco, nem é tolo. Sabe exatamente qual é a potência que uma casa demanda. Aí, de repente, está lá um valor 8 vezes, 7 vezes menor. Enfim, a polícia chegou e, claro, as investigações sobre esses roubos de energia continuarão. E vamos aguardar o que será nesse episódio também.